Olá, meu nome é Carlos Vidal, esse é o sensei Eduardo Cardoso, sejam bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. É isso aí pessoal, e hoje nós vamos continuar analisando as lutas do Karate Combat. E hoje a gente vai falar do Rafael H.F., um dos maiores lutadores de Shia e Kumite que existem lutando uma luta de full contact, né Carlos? É isso aí, a gente já tem dois vídeos analisando combates que a gente achou muito interessante do Karate Combat. O primeiro, a estreia de um Kudoka no evento e depois um confronto entre dois estilos bem diferentes de Karate, que é o Shotokan e o Kyokushin. E dessa vez, um dos maiores nomes do Karate, das competições de Karate, lutando numa competição de full contact. Se você não é inscrito, se inscreve aí, vai ser uma análise bem bacana, bora pro vídeo! Bom pessoal, e nesse duelo, de um lado a gente tem o Karateca Dionísio Gustavo, que é um Karateca da República Dominicana, duas vezes campeão pan-americano, e ele é do estilo Shitoriu. E do outro lado, que todo mundo conhece aí, Rafael H.F., que é um lutador do estilo Shotokan, que já foi inúmeras vezes campeão mundial. Se eu não me engano, ele foi cinco vezes campeão mundial, oito vezes campeão europeu. O cara aí tem muitos títulos e a gente considera ele um dos melhores lutadores de Shiaikumite da atualidade. Se não, o melhor, né galera? Pra quem não viu os nossos vídeos sobre o Karate Combat, é uma iniciativa pra pegar aquela luta que a gente conhece, do Karate, o Shiaikumite, e trazer pro âmbito de full contact. São praticamente as mesmas regras, os mesmos golpes, só que full contact, um combate que continua, né? Não para por conta do ponto, ou seja, não é point sparring, mas isso muda bastante a dinâmica, porém mantém, vamos dizer assim, as técnicas que a gente vê no Karate, né? Não vira MMA, é um meio termo. É, e eu acho que essa luta também vai ser interessante, porque no primeiro combate a gente analisou um Karateka Shotokan contra um Kudoka, no outro a gente analisou um Kyokushin contra um Shotokan, e nesse muito parecidos estilos, Shitori-U e Shotokan. Então vamos ver como que sai a particularidade de cada um. Vamos lá pessoal, só lembrando, esse é um vídeo de análise, a gente separou os pontos que a gente achou mais interessante da luta, para colocar aqui, caso você tenha visto a luta, às vezes você vai enxergá-la com outros olhos, caso você vá ver a luta, você vai notar esses detalhes que a gente colocou. A gente não pode colocar a luta aqui na íntegra, por questões de direitos autorais, tá? Mas a gente sempre deixa o link para a luta no primeiro comentário do vídeo. Então vamos para o combate, uma coisa que chamou nossa atenção aqui, que logo no início eles já armam aquela postura clássica do Shiai Kumite, né? Porque no Shiai Kumite você não pode ser tocado. Então é diferente de outras formas de combate, onde um já começa tocando o outro, medindo a distância, usando muito o volume de golpes. Nesse caso, um olhando para o outro, já que aquele negócio, parecia que eles estavam com alguma lâmina na mão, né? Você não pode me tocar ou não posso te tocar. Então isso é muito clássico do Karatê e vale muito a pena ver como é que esse estudo é interessante no início e poderia ser muito bem utilizado também nos revistas de MMA, né, Carlos? Exatamente, galera. Uma coisa interessante quando a gente pega essa questão do Point Spine, do Full Contact, quem está no Full Contact está acostumado a tocar e a ser tocado justamente para gerar informação, para ver a distância e tudo mais. Quando você vai nesse estilo de combate, onde você não quer nem ser tocado, você também não dá muita informação. Só a título de curiosidade, para se você quer entender esse tipo de estratégia, esse tipo de leitura, onde você não dá muita informação sendo usada numa luta, Michael Venom Page, de uma forma um pouco diferente, o próprio Conor McGregor, tá, galera? Apesar de que ele toca bastante, mas ele também não se deixa ser tocado, né? Então, isso cria uma certa insegurança quando a pessoa só faz Full Contact. Isso é uma estratégia muito boa também, arriscada, óbvio, né? Porque você também não sabe o que vem do outro lado. Mas a gente já viu funcionando também no alto nível do MMA. É, galera, são características diferentes, né? E eles trazem isso com uma maestria muito grande. Essa maestria no controle de distância, essa maestria no time, no tempo certo para atacar. Então, é muito interessante esse início. É isso aí. Por outro lado, como a gente já falou, que esse é um dos primeiros eventos, assim, foi a estreia desses dois lutadores também, a gente ainda vê algumas características específicas do formatação de competição de Shia e Kumite aparecendo ali, né? Afinal, você treina uma coisa por muito tempo, fica difícil de você tirar aquilo dali, né? Que é essa questão de puxar o soco. Acontece duas vezes, cada hora com um, de realmente chegar na distância certa, encaixar vários socos em sequências que entram, limpos, porém, não nocauteia, né? Justamente porque está minando a força ali. Era aquele momento que era para ter tido o nocaute, mas não tem, né? É interessante, que está no início da luta e você vê anos de treinamento ali sendo repetidos com facilidade, né? Então, o Carlos disse que o golpe limpo, né? Quando você vai bater no Shia e Kumite, onde você bate e puxa, que você não pode deixar a mão ir, né? Levar o golpe para frente. É muito normal lutadores de Shia e Kumite nesse início de combate. E depois a gente vê ele se soltando um pouco mais, soltando mais a mão. Mas nesse início de combate fica muito nítido essa batida. É rápida, o soco chega rápido, mas se você não tiver esse ajuste, você acaba puxando a mão e você vê que o cara, ele assusta um pouco o Dionísio, mas depois ele vê que não foi tão contundente. Exatamente, vale notar, né? A gente vê que tem impacto nesse soco, sim. E que se tivesse com a cabeça completamente solta, né? Quem nunca lutou na vida, fica com a cabeça solta, tem possibilidade de nocaute. Então, você vê o impacto no corpo deles, mas você vê que eles conseguem manter a cabeça firme ali. Não, tem muita possibilidade de nocaute, mas no caso ali ele não está vindo de encontro. Então, esse golpe limpo, né? Quando ele entra com o cara vindo de encontro, ele precisa apenas de um toque para como é que está. É, porque essa puxada, né, que é o Rick T, que é bater de encontro, quando a pessoa vem batendo de encontro, vem chocando, ele fica mais potente. Então, se esse golpe tivesse sido num choque entre os dois, aí poderia ter causado nocaute. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de uma coisa que a gente achou que foi o fiel da balança aí nessa luta, né? Que foram as quedas aplicadas pelo HL. Quem acompanha o HL no Shiai Kumite sabe que ele usa muita queda. Ele é um dos lutadores que mais usa queda e que tem essa característica, que ficou, tipo, conhecido também pelas quedas. E ele conseguiu trazer essa habilidade muito bem para esse cenário mais amplo aí do full contact. Exatamente, né? Eu acho engraçado que algumas pessoas criticam que muito se perdeu, porém quedas são válidas no Shiai Kumite. E o HL é um cara que, dentro da especialidade dele, ele buscou, vamos dizer assim, sair do caminho que todos trilham ali. E habilidades extras que foram extremamente eficientes ali. Não só quedou muito bem, mas ele transicionou muito bem. Ele deu várias quedas diferentes. No momento que o adversário dele começou a esboçar uma reação para a queda que ele estava aplicando mais, ele foi para outra queda, né? Prosseguiu para o ground and pound, assim, transicionou para o ground and pound mandando o V, né? Então, assim, esse foi um momento da luta que foi realmente muito próximo a uma luta real ou a uma luta de MMA, né? Não, ele deu queda nas pernas, estilo double leg. Ele deu, pegou uma pegada de perna varrendo a outra. Ele passou queda por cima do ombro, né? Que a gente costuma ver muito no judô. E o que eu acho interessante nesse lutador é como que ele consegue adaptar as habilidades dele. Não só as técnicas, não só as ferramentas dele, mas também o estilo do físico dele. Ele é um lutador de 1,67m. É um lutador baixo. Ou seja, centro de gravidade mais baixo. Ele arranca mais rápido. Então, apesar dele ser muito menor do que o adversário dele, na hora que você olhasse e falasse assim, pô, vai levar vantagem pela envergadura, ele tirou de letra com o arranque mais rápido, né? Ele conseguia chegar mais próximo do adversário com velocidade e ele já entra por baixo, né? Ele já diminui a altura, muitas vezes o soco passa vazado e ele já entra nas pernas, o que é muito bom para um cara menor entrar nas pernas e começar a usar as quedas. Então, ele conseguiu tirar essa vantagem, vamos dizer assim, da envergadura, do tamanho do outro cara com essas ferramentas. Pois é, e olha só como que uma coisa puxa a outra. Nos nossos outros vídeos sobre o Karate Combat, a gente comentou como que muitas vezes, ali na curta distância, como eles não estão acostumados, não tem tanto esse combate ali, muitas vezes eles tendem a levantar a cabeça, tentar atirar a cabeça, os golpes acabam saindo muito abertos. O HF, que nunca lutou, não que eu saiba ali no full contact, foi já desde o começo, na curta, ele vai para baixo, ele pendula várias vezes, ele domina o braço, ele esgrima muito bem. Então, assim, fora um erro que ele cometeu, justamente desses socos que o adversário puxou, né? Ele praticamente não levou nenhum soco contundente, ou quase foi tocado ali na curta, ele se defendeu muito bem. É interessante notar que quanto mais amplo é o cenário da luta, quanto mais aberta é a luta, né? Quanto mais elementos você pode fazer, quanto mais amplo o combate, mais leva vantagem aquele lutador que possui mais ferramentas. Você vê que nesse caso, depois que ele queda, ele pode realmente bater. Muitas vezes no Karate, no Shiai, você queda o cara, você só esboça para fazer a pontuação. Ali não, você pode realmente acabar com a luta. Então a queda passa a ser excelente, porque você tem tantos segundos para atacar. Então é o que a gente sempre fala aqui, quanto mais amplo o combate, mais aquele que tem mais ferramentas, que tem mais garrafa para vender, vamos dizer assim, vai levar vantagem. Exatamente, e a gente vê isso aqui de duas maneiras. A primeira, como foi comentado, o HF sendo um especialista, um lutador de Shiai Kumite, que mesmo assim, dentro daquilo que é, vamos dizer assim, a profissão do cara, né? Múltiplas vezes campeão mundial, ele tem ferramentas a mais que ele adapta para aquele cenário restrito, que é o Shiai Kumite, e que quando foi colocado ali num jogo mais amplo, aflorou absurdamente, né? E o outro lado, galera, a gente sempre fala, para você se defender de uma técnica, você precisa treinar a técnica, não tem como você se defender de técnicas desconhecidas, né? Eu vou me defender de um double leg de uma pessoa que não sabe dar double leg. Então, esse é o outro lado. Quem é muito bom em dar queda, quem treina muito isso, também é muito bom em se defender. A gente viu que o Dionísio realmente não, praticamente não conseguia se defender das quedas do HF, né? Ainda é um evento novo, ele também não tinha muita reação no chão, no ground and pound, né? Então, muitas vezes ele foi salvo pelo gongo ali, porque é um tempo muito limitado. É, isso é interessante. Muito interessante. Acho que os dois têm um estilo parecido, vamos dizer assim, né? Shiai Kumite. A gente não sabe ao certo de onde vem esse background de que é dar muito bem do HF. Não sei se ele já treinou em outra modalidade, mas o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. Ah, beleza, tem queda, tem projeção no corpo técnico do Karatê? Tem, mas não adianta ter se você não treina exaustivamente. Então, ah, mas o fulano de tal não usou porque, não sei porquê, porque tem no corpo técnico. Não, ele não usou porque não treinou. Fica nítido isso, que igual o Carlos falou, ele não consegue, ele não esboça defesa de queda. Toda vez que o HF entra, entra limpo. Então, galera, isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Não adianta ter na arte, se tem queda, se tem chão, se tem cotovelo, se você não treina. Se você não treina, não te pertence, você não vai conseguir usar. Então, você tem que correr atrás para fazer igual o HF, que deu um show nessa parte de quedas e projeções. Exatamente. E vale reforçar mais uma vez, ele buscou isso sem querer sair do Shai Kumite. Ele buscou isso dentro do Shai Kumite, galera. Esse é um pensamento muito forte, que é o que a gente leva aqui e que tem dois momentos na luta que revelam isso. Que é justamente quando os dois levam aquele soco na cara, o HF começa até a sangrar, porque eles batem cabeça algumas vezes ali. E o que acontece? Os caras riem, né? Isso é muito do que a gente já falou aqui várias vezes, galera. Quem luta, luta. Não interessa muito se é Shai Kumite, se é Point Sparring, se é sei lá o que. Obviamente, a sua vivência faz diferença. Obviamente, você tem que se adaptar. Às vezes, você traz hábitos que não são muito bons nesse cenário. Porém, ainda vai na máxima. Quem luta, luta. O cara que é guerreiro, o cara que está lá. Caras como o HF e o Dionísio, que são campeões, que representam o seu país lá fora. O cara é guerreiro. O cara tem a mentalidade de um guerreiro. Exatamente, pessoal. A gente escuta muito aqui. O pessoal fala, ah, porque o Karatê de competição estragou o Karatê. Não tem marcialidade mais. Pessoal, esses atletas, o tanto que esses caras treinam. É igual a gente estava comentando, né, Carlos? Às vezes a pessoa vai fazer o nado sincronizado. Não tem nada a ver com luta. Mas o treinamento é muito pesado. Então, a pessoa fica com características muito acima da média. Então, você pega um cara desse que está acostumado a treinar. Fazer esse treino duro, todo dia acordar, treinar, fazer esse treinamento intensivo. E adapta, ajeita o cara um pouquinho, dá uma regulada aqui, uma outra ali. Rapidinho, galera, ele está lutando. Então, não tem que falar que Shia e Kumite não é nada, que os caras não lutam. Não, os caras são lutadores de verdade. Exatamente. A gente viu isso em todos os eventos do Karatê Combat. Quem perdeu, quem ganhou, quem entrou para lutar, galera. A gente sempre respeita quem está lá lutando. Isso no passado, no presente. E a gente vai continuar respeitando. Porque para entrar lá, independente das regras, o que for, o treinamento, a dedicação. Isso é coisa de samurai, galera. Para você que curte o nosso conteúdo, quer ter mais conteúdo nosso, quer ver como que é os nossos treinos, acompanhar de perto. O canal agora possui essa área de Seja Membro. E lá, galera, a gente oferece muito conteúdo a mais. De grupo no Telegram, bastidores do canal, vídeos extras, lives extras. Você vai acompanhar um pouco mais o nosso treino. E muitas coisas que a gente passa aqui no canal, a gente vai aprofundar ainda mais nessa sessão. Então, chega lá e confere. É isso aí, pessoal. O botãozinho azul aí embaixo. Seja Membro, é só clicar e vir fazer parte. E se você gostou do vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou da luta. Se você tem alguma luta que você gostaria que a gente analisasse do Karate Combat ou alguma outra luta, deixa aí nos comentários. E se ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve. Já são mais de 200 vídeos de dicas, tutoriais, análise técnica. Então, para você não ficar de fora e não perder, vai lá, assina. Assina ou não, né? Se inscreve. Se inscreve, ativa o sininho e bora. É isso aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.